Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra é luz no meu caminho Tua Palavra está no som do trovão Tua Palavra está no tom da canção Tua Palavra está na consciência e na ciência Tua Palavra está Tua Palavra está na consciência e na ciência Tua Palavra está Tua Palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é Tua Palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é Tua Palavra está na beleza da flor Tua Palavra está na grandeza do amor Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua Palavra está na liberdade, na amizade Tua Palavra está Tua Palavra é luz no meu caminho Luz no meu caminho, meu Deus, Tua Palavra é Tua Palavra é Tua Palavra é Tua Palavra é... Amém